As Andorinhas As amiguinhas voltaram E eu também voltei Quando eu enfraga Chame, chame, chapo Com fortuna, te sei Tirando um bom Eu vou andar pela beira da Praza do bote Se preparando pra noite Carpe na gandaia Caio na gandaia Com ela, chama essa, chama essa Faz o que tu quer com ela E o bagulho ficou contente Saliente, repotente É assim que a gente é Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto Deserto por aí, pelo Mata Galo? Fala, meu Deus! As Andorinhas voltaram Eu também voltei As Amiguinhas voltaram As Andorinhas voltaram As Amiguinhas voltaram E eu também As Amiguinhas voltaram As Amiguinhas voltaram